Pergunta, o que é ar comprimido? Quando o ar é forçado em um espaço pequeno, suas moléculas se movem mais rapidamente e a energia cinética é criada. Essa energia pode ser liberada e usada conforme necessário. Isso é ar comprimido. Parece complicado? Não é! Na verdade, você provavelmente experimentou o ar comprimido quando era criança, ao inflar um balão, soltá-lo e observá-lo voar pelo quarto rapidamente. O ar comprimido é um meio flexível e versátil para armazenar e transmitir a energia. É amplamente utilizado na indústria para alimentar equipamentos como transportadores e ferramentas, geralmente de forma mais eficiente do que os motores elétricos.